Música Estamos aqui em São Lourenço Em 800 metros Na rotatória pegue a primeira saída em Almeida Aqui Rafa, nós estamos em São Lourenço Rafa Tá, tá pronto pra comer o queijo? Se tiver chovendo, não der pra chover nascente Já toca o barco pra frente Almoça na estrada Música Aqui eles tem a água também, sabe? Só que a água daqui é mais água natural Você vai no supermercado lá em Itu Tem lá a água São Lourenço Essa daqui, ó Que é antiga a água Minalba também A água de São Lourenço, ó Essa fábrica aqui Que vaza Aqui pro seu lado, ó Em 300 metros Na rotatória pegue a primeira saída Você não vai no banco de trás, né? Tá cheia de coisa lá, todas as coisas molhadas O Rafa, você tá conseguindo ver? Não sei nada Olha aqui, Rafa Tem barco, tudo aí pra andar, ó Aquilo lá eu lembro O Parque das Águas O Parque das Águas Vou pra Parque das Águas Se não ele vai mandar pro centro da cidade Você não quer ir pro centro da cidade? Não Fazer o que no centro da cidade? Ah, ver a igreja Um pouquinho do centro de São Lourenço Paralelo e pípedo Igreja de São Lourenço é essa daqui Em 100 metros, virem à esquerda. Isso aqui é a igreja. Do meu lado aqui. Essa aqui é a igreja. Está aberta. Só que não tem lugar para estacionar. O Parque das Águas. Como que nós vamos fazer no Parque? Não sei, amor. O Parque não dá para descer? Você quer ir na igreja aqui? Não, o Parque não dá para descer. É isso que eu estou falando. Está chovendo? Parque das Águas. Parque das Águas. Aí é coisa de chá reta, não é? Parque das Águas. Estamos indo para descer. Duque das Águas. Parque das Águas. Parque do Parque de Águas. No início da peregrinação, começa aqui a peregrinação. Então, estamos bem no centro aqui, bem do lado do Parque das Águas. Lamentavelmente, está chovendo, então está complicado aqui. O novo imóvel está aí, não está dando para aproveitar. Nós vamos só passar mesmo aqui, filmar e seguir adiante. Não tem jeito, está chovendo. Olha aí, amigos, o canal Aventureza e Amor. Embora esteja chovendo, está lotado. Em 200 metros, vire à direita. Muita gente para entrar aqui ainda. Embora chovendo, está lotado. Aqui é o Parque das Águas, em São Lourenço. Os turistas vêm mesmo. Aqui é um calçadão, tem várias lojas, restaurantes, lanchonetes. Bem do lado aqui do Parque das Águas. É uma pena. Lamentavelmente, está chovendo. Não vai dar para mostrar para vocês exatamente o que é. Existe um lago muito grande aqui, onde tem pedalinhos. Tem uma série de coisas aqui. Muito bacana. Tendo aqui, com a chuva, não dá para usufruir das coisas aqui, não. Tudo bom? Bem, graças a Deus. Bom dia. Lá ao fundo tem passeio de barco, tem tudo. Tem o Parque 2 ainda. Ah, lá, estão dizendo aqui que tem o Parque 2 também. Tendo aqui, com a chuva. Olha a Rafa. Pedralva, cidade dos gemios. Não sei o que significa, se é que nascem muitos gemios aqui. E também nunca tinha ouvido falar esse nome, Pedralva. Agora estamos passando por Santa Bárbara. E aí, coisinha linda. Fizemos uma viagem incrível, chuva, tudo. Mas foi legal para caramba. Agora estamos na volta. Tive um problema, um perrengue. Acreditem, estourou a correia do alternador ali, tudo. E aí começa a esquentar, fica volante duro, acende, não carrega a bateria. Vou falar para você. Olha aqui, consegui um mecânico. Aí o cara vai vir trocar. Só sobrou o fiapo. Aqui embaixo, olha lá. Está lá, tudo ferrado ali. Que pena, cara. Que pena. Faltando pouco para chegar em Santa Rita do Sapucaí. Estou aqui na estrada. Perrengues, acontecem, fazem parte da vida. É isso aí, vamos que vamos. Não tem muito o que fazer. Consegui localizar um mecânico aí. Vamos ver se ele vai procurar uma correia lá e já vai trazer para mim aqui. E vai trocar na hora aqui. Se não conseguir, chama o guincho, o guincho nos leva. Não tem outro jeito. Está aqui, faltando 10 quilômetros para chegar em Santa Rita do Sapucaí. Vindo de São Lourenço. Local sinalizado. E aguardando agora a chegada do mecânico. Não tem muito o que fazer, olha. Estourou a correia. Ei, vale a pena viajar? Claro que vale, mas tem perrengue. Se não tiver perrengue, não é aventura. Olha lá. Paramos num lugar que não é muito legal, mas o que eu posso fazer? Não tenho como tirar o carro de lá. Estou vendo que tem coisas embaixo do carro. Um pedaço da correia está para o lado do carro. É isso aí. Vamos ver o que tem para fazer lá. Fui lá do outro lado. Deu para ver até que tem pedaço da correia lá por baixo. Olha lá. Aguardando a chegada do socorro. Do mecânico aqui da região. A van está lá embaixo. O mecânico veio, deu uma olhadinha, mas não deu para trocar a correia. Ele trouxe a correia. Porém, não foi só a correia. Quebrou uma polia. E a polia que detonou a correia. Então a van está lá. Eu tirei o Rafael e a Marilene de lá e trouxe para cá. Porque lá está do lado do acostamento. Não é muito bom, né? Então eu trouxe eles para cá. Eles estão ali embaixo de uma mangueira. Entrada de um sítio aqui. Pelo menos ali está mais seguro. Não fica do lado da pista aqui. Estamos a uns 50 metros do lugar. É agora aguardar. O rapaz teve que voltar até Santa Rita para poder acertar aqui. Para buscar lá a peça que faltava. Vou torcer para que dê tudo certo. Se não der, chamar o guincho e levar para Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas está tudo bem. Tem comida, tem tudo lá. Água, banheiro, tem tudo. Não estamos preocupados com isso. E estamos dentro do prazo para retornar para Itú. Está tudo tranquilo. Graças a Deus. Vamos que vamos! Não pense que acabaram os perrengues, não. O cara trouxe lá a polia, instalou a polia. A hora que foi colocar a correia. A correia não era na medida. Era uma medida diferente. Aí teve que buscar a correia em Pouso Alegre. E não teve jeito. Tivemos que rebocar o nosso carro. Levamos o carro para um camping que tinha em Santa Rita do Sapucaí. Que é esse que você está vendo. Ficamos num lugar maravilhoso. Vocês vão ver no próximo vídeo. Então é isso aí. Deixa o seu comentário logo abaixo. Não esquece de deixar o seu like. E lembre-se, quando cruzar com o Lovemove nas estradas, dá uma buzinadinha para que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal. Forte abraço. Paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto